Nós estamos lutando para que as travestis sejam incluídas na sociedade. E nesse tempo sempre nós desenvolvemos projetos junto ao departamento de STIs e partidos virais para que a nossa cidadania fosse garantida. Então para que hoje nós possamos estar lutando uma vez mais junto a esse projeto também do fluido oral para que as pessoas cada vez mais conscientizadas da sua saúde, da sua sorologia possam estar se cuidando, tendo um cuidado melhor para a sua saúde. E no dia a dia, no decorrer do nosso trabalho, nossas atividades de campo nós temos esta atividade muito elogiada. As pessoas se sentem sensibilizadas porque nós vamos em locais de prostituição, nas praças, nas ruas onde a população-chave que nós atendemos no projeto se encontra. Que são travestis, transexuais, profissionais do sexo, prostitutas, algumas das vezes os seus clientes. Elas querem que cada vez mais a questão da saúde vá ao encontro delas. E assim a gente tem recebido muitos elogios e muitos agradecem essa iniciativa e esperam que esse trabalho, essas ações continuem.